Se você quer aumentar sua sensibilidade no Free Fire para subir capa mais fácil nos seus inimigos, você está no vídeo certo. Porque nesse vídeo eu vim trazer para vocês o novo Brewstakes Mobile 100% atualizado a 2023. Sim, é um Brewstakes Mobile igual o de PC, só que para celular. Com esse Brewstakes Mobile você consegue jogar com uma sensibilidade muito boa, uma sensibilidade igual uma sensibilidade de emulador. E o melhor de tudo, isso não dá ban e nem break list, pois não é uma trapaça dentro do jogo, você vai estar apenas aumentando a sua sensibilidade. E o melhor de tudo, isso funciona em todos os celulares, então você pode usar sem medo, e com certeza no seu celular vai pegar e não dá ban dentro do jogo. Agora vou ensinar vocês a instalar esse Brewstakes Mobile, mas atenção, assista esse vídeo completo, pois para você usar o Brewstakes Mobile, você precisa fazer uma configuração nele. E eu vou ensinar isso para vocês durante o vídeo, então não pule nenhuma parte do vídeo, porque para o Brewstakes funcionar, precisa dessa configuração e de uma sensibilidade que eu vou passar para vocês. Para você instalar esse Brewstakes Mobile é bem simples, você vai ter que baixar o APK do Brewstakes Mobile pelo link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo e no comentário fixado. Após abaixar o Brewstakes Mobile por lá, você vai precisar de algum gerenciador de arquivo, no meu caso eu uso o Zerquive, mas qualquer gerenciador de arquivo que você usar aí vai dar certo. Entra no seu gerenciador de arquivo e procura a pasta Donaode. Após procurar a pasta Donaode, clique nela e procure pelo Brewstakes Mobile, no meu caso até já apareceu aqui, Brewstakes Mobile 1.98. Clique em cima dele e clique em instalar. Selecione o instalador de pacote e clique em só uma vez e clique em instalar e espere instalar. Vai demorar um pouco para instalar aqui, mas assim que instalar eu volto aqui com vocês. Bom galera, acabei de instalar o Brewstakes Mobile aqui, só deitei a tela do celular para ficar mais fácil de vocês verem. Após instalar o Brewstakes Mobile, clique em abrir. Espera carregar. Após abrir, se pedir alguma permissão, clique em permitir. Após você permitir a permissão, clique nesse tecladozinho aqui embaixo, aonde que estou colocando a seta na edição do vídeo. Clicando nesse teclado, vai abrir as configurações. Aqui em Y vem de padrão 75.65. Clique em cima dos 75.65 e coloque 128 aqui em X. Clicando no botão de volta e aqui em Y vem de padrão 50. Você clica em cima desse 50 do Y e coloca essa configuração aqui, 85. Coloca 85 no Y. Aqui em para de partido, você deixa normal. Aqui em relação de sensibilidade. Aqui você coloca 0,9. Volta. E aqui em ajuste, você coloca 14. 14.5. E aqui embaixo, modo de olhar ao redor. Clique em ativar modo. Aqui embaixo, botão de mira. Clique em ativar modo. Desça para baixo. Aqui em posição de ação X. Você coloca 110,10. Clique em avançar. Clicando em avançar, você coloca 85,55. E clique em concluído. Bom, no caso, vai ser posição X, vai ser 110,10. E a posição Y vai ser 85,55. E aqui em resolução, você coloca a resolução que você gosta de jogar. As maiores das pessoas podem jogar no 1920x1080. No meu caso, vou selecionar a 1920x1080. Ficou padrão, né? Aqui embaixo, você coloca a marca do seu celular. E aqui em atraso do ponteiro. Você coloca no máximo. E aqui em FPS. O FPS, você coloca de acordo com os hertz do seu celular. Se o seu celular for 120 hertz, você coloca 120 fps. Se o seu celular tiver 90 hertz, você coloca 90 fps. E agora, se o seu celular tiver 60 hertz, você coloca 40 hertz. Se você joga com baixo fps no FreeFlare. Se você joga com alto fps no FreeFlare, você coloca 70 fps. No meu caso, o meu celular tem 120 hertz. Então, eu vou deixar em 120 hertz mesmo. Clicar em cima dos 120 hertz. Após fazer isso, você já pode abrir o FreeFlare e colocar essa sensibilidade que estou deixando na tela. Mas atenção! Não abra o FreeFlare por dentro do aplicativo do Brewstakes Mobile. Pois se você abrir o FreeFlare por aqui, você pode acabar caindo numa break list. Todo aplicativo que você abre o FreeFlare por dentro dele, corre o risco de você cair na break list do FreeFlare. Então, saia do Brewstakes Mobile e abra o FreeFlare pela aba de aplicativos do seu celular. Assim, não corre o risco de acontecer nada na sua conta do FreeFlare. Após você abrir o FreeFlare por dentro da aba de aplicativos e colocar sensibilidade, você já pode jogar que você vai ver sua sensibilidade bem diferente. E não mais, galera, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Os créditos desse vídeo estão para o meu amigo Datizada. Link do canal dele na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para ajudar nós. E tchau! Fui, galera. Até o próximo vídeo, minha atleta.